Oi gente, a dica de estudo que eu vou passar hoje para vocês, na verdade é uma técnica que eu acabei desenvolvendo quando eu estudava para concurso, eu estava aí na posição de vocês estudando para concurso. Eu não sei se vocês tinham a mesma impressão, mas quando eu estava estudando e muitas vezes me deparava com uma questão de prova cujo conteúdo eu sabia, eu não conseguia colocar aquilo no papel, fazer uma confusão muito grande, as questões, as respostas não tinham início, não tinha um meio, não tinha um fim, não é? Então o que eu passei a fazer? Eu deixava os últimos 20 minutos de estudo diário que eu tinha para responder uma ou duas questões de prova de concurso anteriores. Eu respondia e deixava aquilo guardado. Guardava por quê? Porque nós não somos os melhores revisores do nosso texto. Então eu deixava aquilo guardado por uma, duas semanas, já tinha esquecido completamente o que eu havia escrito, voltava e lia aquelas minhas respostas e fazia a minha análise crítica, não é? Não está bem escrito, poderia melhorar assim, poderia melhorar daquela forma e também respondia da seguinte forma, passeia e respondia da seguinte forma. Respondia a mesma pergunta como se estivesse num provão que tem menos linhas e respondia também como se estivesse numa prova discursiva. Assim eu ia desenvolvendo uma técnica para responder essas questões e realizando sempre, que é uma coisa que vocês devem estar fazendo, exercícios, não é? Revendo sempre as questões de prova dos últimos concursos. Ok? Fica aqui para vocês a minha dica de hoje. Tchau, tchau.